Livro de Gênesis capítulo 43 Os irmãos de José descem outra vez ao Egito e a fome era gravíssima na terra e aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai, tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo, fortemente nos protestou aquele varão dizendo, não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento, mas, se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse, não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel, por que me fizestes tal mal, fazendo saber a aquele varão que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram, aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai, tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras, podíamos nós saber que diria, trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás, se eu não to trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre, e se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas, e tomai em vossas mãos dinheiro dobrado e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos, bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão e levantai-vos e voltai àquele varão e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim e eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei.